Foi o pior momento da minha vida, eu fiquei muito depressivo, chegou a ponto de eu querer me suicidar. Eu acho que essa perseguição contra mim está acontecendo pelo fato de eu ser negro, morador de comunidade, pobre. Como que minha foto foi parar lá na delegacia? Como que pegaram uma foto em mim da rede social? Quer dizer, agente negro, periférico ou favelado, a gente não pode tomar rede social? Eu tive uma audiência, aí o juiz, da forma que ele estava me mostrando aquela foto ali, ele estava me julgando, da forma que eu estava ali, estava com relógio, com roupa de marca. Aí, porque eu sou negro, trabalho na portaria, não posso andar de roupa de marca. Esses são trechos de depoimentos reais, de pretos, pobres e da periferia, presos injustamente. Mas peraí, para a gente começar este podcast sobre o reconhecimento fotográfico que leva a prisões injustas, eu quero começar lá do começo. É isso mesmo, começar do começo. Eu usei esse pleonasmo de forma intencional porque é preciso falar da origem, onde é que tudo começa. As fotografias arquivadas em álbuns de suspeitos nas delegacias. Como é que essas imagens são organizadas e quem se responsabiliza? Existem normas para isso? Será que o reconhecimento por uma simples foto é suficiente para prender alguém? No podcast Contando Causas, preto, pobre e da periferia. Eu, Fátima Uchoa, convido você a caminhar comigo por esse trajeto tortuoso do reconhecimento fotográfico e que pode resultar até em condenações injustas. Bom, é o seguinte, eu te convido a usar a sua imaginação para vir comigo a uma delegacia. Em regra, é lá onde as vítimas vão para tentar identificar o suposto criminoso por meio do reconhecimento fotográfico. E quando eu comecei a escrever sobre esse assunto, a primeira pergunta que me fiz foi a seguinte. Como é que as fotos dos suspeitos vão parar em um álbum na delegacia? Precisava ouvir a resposta direto da fonte. Por isso, eu conversei com um delegado bem experiente, com quase duas décadas de atuação. Foi Hilmo Braga, delegado de classe especial da Polícia Civil de Goiás, quem me deu detalhes sobre como são gerenciadas as imagens dos catálogos de suspeitos em grandes centros urbanos. Eu vou te responder essa pergunta com muita propriedade, porque eu fui delegado de polícia em três estados. Nós temos nessas enormes unidades policiais, todas compostas por mais de 100, 150 policiais, nós temos a figura do papiloscopista, que é o policial civil responsável pela colheita de impressões digitais, imagens fotográficas, identificação humana como um todo. Acaba que ele vai produzir uma imagem com um pouco mais de qualidade, ele vai ter uma qualidade no armazenamento dessa informação e aí a gente tem uma forma mais técnica de realizar o armazenamento. Só que de acordo com o delegado Hilmo, a realidade pode ser bem diferente em cidades do interior, que contam, por exemplo, com um número reduzido de agentes. E foi justamente fora dos grandes centros urbanos, de onde surgiu um caso emblemático de reconhecimento falho, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Eu me refiro ao município catarinense de Tubarão, a 134 quilômetros de Florianópolis e com pouco mais de 100 mil habitantes. Em outubro de 2020, o julgamento se tornou um marco para orientar a colheita da prova por meio do reconhecimento fotográfico. Por analogia, foi aplicado o artigo 226 do Código de Processo Penal, que fixa requisitos específicos para o reconhecimento pessoal. Em resumo, só para você não se confundir, no reconhecimento pessoal, a vítima ou a testemunha descreve as características do suposto autor de um crime. Depois são colocadas lado a lado pessoas com características corporais semelhantes, levando-se em consideração, por exemplo, sexo ou gênero, traços físicos e idade. Isso tudo é para evitar que a vítima ou a testemunha seja influenciada ao apontar algum possível suspeito. Já no reconhecimento por foto, não há norma jurídica específica para guiar como deve ser feito esse procedimento. Por esse motivo, no importante precedente do STJ a que me refiro, os ministros da sexta turma aplicaram por analogia, repito, o artigo 226 do CPP. A aplicação por analogia ocorreu justamente pela falta de norma específica para a realização do reconhecimento por foto. No caso emblemático que o STJ julgou, um homem preso injustamente por roubo foi absolvido pela sexta turma sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, com quem eu também conversei. Nós vínhamos observando que já há muitos anos, na jurisprudência dos tribunais em geral e também aqui do STJ, consideravam que a falta de observância do que determina a lei, no caso o Código de Processo Penal, no artigo 226, não gerava qualquer tipo de nulidade no processo penal. De maneira que pessoas condenadas com base numa única prova, porque não havia mais nada, a não ser uma vítima que comparecia a uma delegacia e muitas vezes com um exame de um álbum de fotografias ou por uma sugestão ou alguma indução por parte de um policial, acabava apontando uma pessoa qualquer. E o promotor de justiça se contentava com esta prova, iniciava a ação penal e o juiz também entendia que esta prova era suficiente para considerar provada a acusação e condenava a pessoa. E quase sempre essa pessoa era presa preventivamente e permanecia assim presa durante todo o processo. Foi o defensor público de Santa Catarina, Tiago Yukio, que atuou nesse caso em favor do homem preso e condenado injustamente com base apenas no reconhecimento por foto. Segundo Tiago, mais do que prisões injustas, as falhas nesse procedimento violam direitos fundamentais. A gente não tem uma regulamentação a respeito disso, de modo que, além de potencializar as injustiças, também violam um direito básico agora, um direito fundamental, incluído recentemente no artigo 5º da Constituição, como um direito fundamental que é o direito à autodeterminação de seus dados e de poder decidir e saber como seus dados pessoais estão sendo utilizados. Então uma fotografia que fica aí pulando de delegacia em delegacia, entre o sistema de justiça por uma pessoa que cumpriu a pena há muito tempo, ou que foi presa e foi absolvida, ou qualquer coisa, isso não é legítimo. E mais uma vez eu vou focar nas delegacias onde as fotos são armazenadas. As polícias têm seus bancos de dados e, consequentemente, a partir desses bancos de dados, tem-se a identificação fotográfica de indivíduos. E, consequentemente, a partir de outras fontes de cognição, ou seja, através de outras fontes de conhecimento, você consegue, muitas vezes, outras modalidades fortes. Muitas vezes por inteligência de fontes abertas. E, consequentemente, você faz um protejo, uma comparação. E a regra é esse tipo de procedimento que é adotado. Esse é Rodolfo Laterza, presidente da Associação dos Delegados das Polícias do Brasil, a DEPOL. Ouvindo essa resposta, eu fiquei na dúvida sobre o significado da expressão técnica fontes abertas. E foi o próprio Rodolfo Laterza que me esclareceu ao dizer que se trata daquelas fontes, abre aspas, disponíveis na rede mundial de computadores por meio de recursos utilizados na internet por diferentes mídias sociais. Fecha aspas. Eu, como jornalista curiosa, o que faz parte do meu dia a dia profissional, e eu confesso, viu, até pessoal, eu continuei a tirar dúvidas. E se todos os policiais devem estar capacitados para coletar as fotos de suspeitos, então existem normas padrão a serem seguidas? Cada instituição tem que estabelecer um controle, não só de legalidade, mas de conduta e comportamento do outro, da outra instância. Então, muitas vezes, embora comece na investigação de procedimentos válidos, isso é corroborado pelos outros órgãos de justiça criminal. Porque nós temos que entender que muitas diligências são requeridas pelo judiciário e pelo Ministério Público. Até mesmo por advogados. Acaba sendo uma responsabilidade coletiva de todo o sistema de justiça criminal. Ok. Eu quero que você guarde bem esta expressão comigo. Responsabilidade coletiva. E já que o Ministério Público, o MP, foi mencionado pelo presidente da DEPOL, eu conversei com o promotor de justiça, Rafael Kurkovski, membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público. Eu quis conversar com o doutor Rafael, porque ele atua nessa comissão que tem tudo a ver com o nosso assunto. E, a propósito, é a atribuição do Ministério Público, antes de apresentar uma denúncia, verificar a procedência das provas, incluindo o depoimento da vítima ao reconhecer um suspeito registrado no álbum de fotos na delegacia. E lá vou eu novamente com as minhas perguntas. Rafael Kurkovski, se existe a fiscalização do MP, por que ainda são cometidos erros e inocentes continuam sendo presos? Começa errado, o Ministério Público, por vezes, falha no seu controle externo, ou ele releva aquele erro e entende que está comprovado, não é só convicção livre. E o promotor tem autonomia e independência funcional para entender dessa maneira. Passa isso para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau valora mais o contexto probatório todo do que apenas a irregularidade numa prova. O juiz confirma a condenação. A apelação, segundo grau. Três desembargadores. Se dois deles concordarem que o resto das provas é suficiente para condenar, eles mantêm a condenação. E podemos subir, depois do segundo grau, para STJ e STF. O processo pode ser falho, porque é uma atividade humana, mas ele é projetado com esses mecanismos para não haver essas falhas. Tanto que, quando chega ao STJ, por exemplo, algumas condenações caem, entre aspas, ocorre a absolvição, porque é um dos últimos filtros antes do trânsito em julgado. É, parece uma espécie de erro cometido em efeito dominó, né? É a responsabilidade coletiva citada lá atrás pelo presidente da ADEPOL, Rodolfo Laterza. Pois bem, eu também busquei respostas com quem estuda o tema, além de lidar no dia a dia profissional com casos de injustiças ligados ao reconhecimento fotográfico. Para Isabel Spreger, subcoordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, falta a clareza necessária sobre como os catálogos de suspeitos são organizados, o que aumenta as chances de mais falhas. A Defensora Pública já participou de vários estudos que abordam os erros desse procedimento. É um machismo, é algo que está registrado nos processos que a vítima foliou um livro livremente e apontou uma pessoa desse livro. Só que nesse livro, ele já é estigmatizado, porque ali só tem pessoas que já tiveram alguma passagem antes e não só, às vezes, há pessoas que já foram absolvidas, que tiveram alguma passagem em delegacia, mas foram absolvidas, elas seguem no álbum de suspeitos, fotos retiradas de rede social, fotos de pessoas que tiveram antecedentes infracionais quando eram adolescentes e usando antecedentes infracionais não poderiam passar para a esfera criminal. Cada autoridade policial decide o que vai constar do seu próprio álbum. Há delegacias que a gente tem ciência, que tem álbuns físicos, outras tem álbuns em computador. Às vezes são apresentadas fotos com baixa resolução, fotos em preto e branco, fotos 3x4, enfim. Mesmo diante de tantos problemas apontados pelos nossos entrevistados até aqui, porque ainda há casos em que o reconhecimento fotográfico se torna a única prova. Nossa outra fonte policial, o delegado Rilmo Braga, responde à questão compartilhando a realidade prática do dia a dia nas delegacias Brasil afora. O que acontece em 99% dos casos ocorridos nas periferias brasileiras é a vítima roubada ou estuprada, corre para a delegacia e lá chega sozinha. Se apresenta ao delegado se queixando do cometimento de um crime, nós, por vezes, vamos até o local do crime e aí nós não temos testemunhas, não temos câmeras, nós precisamos começar uma investigação. E aí o reconhecimento fotográfico se tornou uma prova brasileira. Por quê? É fruto da dificuldade da estrutura das polícias civis pelo Brasil afora e é do reconhecimento fotográfico que vão surgir as novas dirigências. Bom, eu espero que você tire as suas próprias conclusões sobre tudo o que foi falado até agora e que tem encontrado as respostas para as perguntas que eu fiz lá no começo. Ah, e se você já nem se lembra mais quais foram as perguntas, não se preocupe, porque a nossa memória é falha mesmo, viu? Então, para relembrar, escute novamente este episódio. E já fica uma dica. No próximo, nós vamos mergulhar na enigmática memória humana. Até que ponto é confiável? A gente também vai falar mais sobre essa decisão emblemática do STJ no campo do reconhecimento fotográfico e os reflexos que trouxe para o sistema de justiça criminal, combinado? O podcast Contando Causas, Preto, Pobre e da Periferia, foi idealizado pela Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça e conta com a edição de Ricardo Viola, produção de Bernardo Vento, Jailson Sena e Gabriele Vieira, sonoplastia de Júlio César e Rafael Feitosa, direção de Daniele Lombardi, coordenação geral de Eduardo Moura e, na apresentação, eu, Fátima Uchoa. Eu te espero no próximo episódio. A gente se encontra! A gente se encontra!